Como fazemos a limpeza do nosso porta-pote? É muito simples, é só desconectar o assento da base, é dentro dessa base que ficam todos os dejetos. Olha só como vira uma maletinha facinho de carregar. A gente sempre descarta em vaso sanitário, hein gente? Isso é muito importante, não faça o descarte em boca de lobo. Tudo pronto? Agora a gente vai começar a fazer a limpeza externa do porta-pote. E jogar misturinha química, que ajuda a não dar mau cheiro e dissolver todos os dejetos. Desinfetante, sulfato de cobre, tudo misturadinho, daqui a pouco tudo isso vai lá pra baixo. Enquanto isso a gente vai dar uma limpada na parte externa do porta-pote. Limpa o assento, limpa a tampa do assento e não deixe de limpar também a tampa da tampa do assento. Certo? Vamos jogar um álcool pra finalizar, deixar tudo desinfetado e a misturinha tudo lá pra baixo. Pronto pra uso? Quase! Agora a gente precisa colocar água no compartimento da descarga. E um pouquinho de desinfetante pra ficar tudo cheirosinho. Agora sim, pronto pra uso!